A Dona Maria Vieira procurou a nossa produção para relatar que a sua rua no bairro Cruzeiro do Sul está esburacada. Há poucos meses a operação Tapa Buracos da Prefeitura passou no bairro, mas deixou a rua Orlandino Pinto Ribeiro de fora. Tem para mais de um ano que está desse jeito. A gente já conversou com o vice-prefeito, com o vereador e até hoje ninguém fez nada. E cada vez que vai só aumentando e está difícil para andar aqui, passar de carro aqui. Você falou que estacionar sem chance. Sem chance, até quebra o carro. E o período de chuva está aumentando, mas cada dia os buracos vão ficando maiores. E a água empossada, parada, mosquito da dengue. Eu acho que devia ter uma solução melhor. A gente já pediu, já conversou, já falou e nada foi feito. E aí